Segue em frente, não se apavora Se na vida encontrar o sabor Vai saber esperar a sua hora Estamos de volta com a nossa terceira e última parte do programa Torcedor Solidário na TV Bobitonga Tô esqueceu do Olá Joinville, não tem mais Olá Fica meio gay, né cara? Tô fora, né cara? I am... Tá bom Vamos lá Décio, o Alessandro Décio, o cara que fez o nosso O nosso... Top cenário Isso Jack Criciúma, domingo E... Parabenizando o Ivan pelos 150 jogos Joinville vai jogar muito bem de novo Fazer um 3 a 1 E logicamente que o 1 do Criciúma vai ser o impedido Um pênalti roubado Mas eles vão ganhar alguma coisinha Ah, tem que ganhar, né? Tem esse... E esse um deles, quem vai fazer? Paulo... O juiz É o juiz E os 3 do Jack Fantástico, né? Fantástico o nosso... Camisa 9 tá merecendo já Já é, tá na hora, né? Tá na hora Show de bola E nosso amigo Sérgio Torres E... Boa noite, boa noite pessoal Sérgio Torres cortou o cabelo, uma espécie de... Silvio Bito Cover Só daqui a um mês Agora da personalidade própria Gostou da costeleta? Gostou, né? Gostei Muito bonito 3 a 0 pro Jack Se o Delfino vier pro campo E se ele vier? Aí vai ser 1 a 1 Aí vai ser... É um coneto desgraçado Meu Deus do céu É um coneto desgraçado Sempre a mesma coisa A gente vai dar uma segurada lá no trevinho já Pra o Delfino ficar... Não aparecer na areira, né? Mas se não aparecer 3 a 0 pro Jack Então é tranquilo com fogo Então tá bom Show de bola E agora a nossa convidada Primeira vez Heloize e o Jack Boa noite Meu palpite é 3 a 0 Quem vai fazer os gols? 2 gols do Jael E um do Edgar Júnior Edgar Júnior? Sim Ivan não faz nenhum? Não, nenhum Ah, Ivan, 150 anos domingo, né? Sim, aham 150 anos 150 jogos Ah, 150 jogos Coitado de Ivan Ó, o Ivan Vai jogar Tá chamando ele de gato? Meio gato Ó, o Ivan inclusive é parceiro nosso, né? Tá sempre na área aqui Show de bola Mariana Pois não Boa noite Tudo bom? Tu que só vê aquele futebol lá de... Só, só vejo Futebol americano Não, eu tô aprendendo a assistir o jogo do Jack 40, 60, 40, 70 Isso Mas aqui é Jack Ela vê aquele futebol que tem aquele H grande assim Isso Até 10 tá valendo Ah, tá Não, eu vou acompanhar todo mundo Já que eu não sei dar palpite Mas acho que... 2 a 0 2 a 0 Isso Mas daí tu quer me quebrar, né? Não sei, mas vai, Jael e o... qual que tu falou? Edgar Júnior Ah, Edgar Júnior Não, Ivan é goleiro, eu sei que ele é goleiro Sim, mas daí já fez um gol no Jack já Já Não, mas daí eu não sei, não vi É de pênalti Ah, então, tá bom E agora o nosso homem sexo Mário Telha E o Jack E o jogo Olha É... acho que vai ser um jogo bem pegado Tchê 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 E... Só avisando o pessoal aí, né? Estamos chegando nos finalmentos aí Faleceu hoje o Bilini Benini Canpeão Do mundo, né? Inclusive capitão da Seleção Brasileira Então, que Deus o tenha E que cuide É um cara que tem uma história Muito grande, muito gigante Faz parte da história do futebol brasileiro Infelizmente faleceu em... Ano de Copa do Mundo, né? Uh... devia ser novo ele também Não, não é bem assim, né, cara? É um cara que tem o respeito, né? Não, brincadeiras à parte, é um cara que tem muito respeito, é um cara que tem história no futebol mundial, né? Não só o futebol brasileiro. Então, a gente aqui... Nossos pêsames, né, Carpano? Isso. Só isso. Outra coisa, galera, não esquecer, parece que vai ter um esquenta na arena no sábado, antes do meio-dia. Não vamos esquecer, vamos lá. Vamos lá, né, Carpano? Vai às 10 da manhã. A nossa galera aqui... Hoje eu escutei o Charles Fischer com o Gabriel Fonze, né, falando na rádio, que você foi um dos idealizadores desse esquenta. E, inclusive, você não fez mais, né, porque estava pensando que você estava com o meu... Não, é, é. Eu sou aquele cara que fazia aquelas carreatas lá das antigas, o que a gente fazia? Eu falava com o seu Wilfried, lá bem, tá? E a gente ganhava, na época, 200 ou 300 litros de chope. Tomávamos um chope, o Rodrigo Leari cansou de me ajudar lá, tá? E outra época fazia linguiçinha, etc. E dali, tá? A gente fazia uma carreata, tá? E isso acontecia quando eu era criança, pô. Entendeu? Então não é comemorar antes. Entendeu? É chamar o pessoal para o jogo. A história é essa. Não, eu não estou falando o que eu falei que tu comemorava antes. O que vai ser feito no sábado é chamar o pessoal para o jogo, uma esquenta para o jogo. Só que a gente fazia tudo aquilo... Com fraternização, né? Isso. A gente fazia tudo aquilo numa época que o Joinville estava mal. Só que nós éramos torcedores de Joinville que estávamos lá. Pô, se tu fazia quando o Joinville ainda... O Joinville estava mal... Sim, é... E agora vão fazer com o Joinville bem... Não, mas quem vai fazer é o que vai. Não, não. Eu não faço, mas o que aconteceu foi o seguinte. Acabou a minha chopada, tá? Que a gente fazia linguiçinha. Tchê! Não é chupetada, é chopada. O choppe, uma linguiçinha, mas não sei o quê. E carreata, entende? Aí teve aquele programa lá do Testone, lá no canal 11, onde me detonaram, porque eu estava comemorando antecipadamente. E vieram e me... Entende? Aí eu peguei e não fiz mais, acabou. Entendeu? Aí agora a coisa voltou em outro nível, em outro estilo. Então, sábado, eu, por exemplo, com mais essa galera que está aqui, mais alguns amigos, vamos levar uma churrasqueira para fazer espetinho e linguiçinha. Opa! E vai ter brama do Jack para vender lá 3 por 10 reais. Entende? Todo mundo vai poder comprar cerveja, né? E nós vamos fazer o nosso churrasquinho e espetinho. Sabe o que eu acho bacana, Carpanol? Acho bacana... É que Joinville, a cidade de Joinville é diferente. É, eu acho bacana, é que assim, ó... Estou dizendo bacana. É que a galera critica, mas ninguém tem sugestão, né? Não, criticar, meter a meia, detonar... Ah, tá, mas e daí? Qual é a tua ideia? É melhor criticar, então... Pô, tem alguém que se empenha, né? Agora no sábado, né? Quem está se empenhando é o departamento de marketing do Joinville, é a galera de propaganda do Joinville Esporte Clube, que vai fazer esse evento para o torcedor, fazer uma confraternização, todo mundo se conhecer, né? Todo mundo buscar... E daqui a pouco não tem nada, ficam reclamando. Que não tem nada. Então, essa rapaziada que pensa assim, ó... O Jegue, baixa a bola, se tu não quiser ir, não vai, tá? Mas não fica criticando, né? Mas não fica criticando. E outra coisa, então, pensa em alguma coisa melhor e ofereça para o marketing do Joinville Esporte Clube. E dê uma ideia melhor, né? É, dê uma ideia melhor. Então, galera, o que nós queremos é... O importante de tudo é que domingo, o Joinville, às 16 horas, na Arena Joinville, em frente ao Criciúma, bem, ganhando o jogo, e nós... Estando na final. Aí sim, estamos felizes. E show! Com cenário novo e tudo. Meu Deus, mas ficou lindo, hein, cara? Não, ficou lindo. Show de bola. Dressel, arroba dressel.com.br Tu com essa camisa, parece que a tua cara está grudada aqui no painel. Não, é fraca a cara da criança. É. A minha cara é nervosa. Mas afinou um pouco. Não, afinou. É. Entendi, parei de beber. É? Nem mais, nem menos, só aquele mesmo tanto? Tá certo. Tá. E nós vamos embora, senão o menino lá fica nervoso. E voltamos... Agradecemos aqui o Xixo na câmera 17, o Juan, lá no Master, no suíte, Master, seja o que for. Agradecemos também o Zequinha na câmera 1, o Joãozinho na câmera 2, o Zequinha na câmera 3. Né, Carpano? E o Mário, na câmera 4. Nosso fotógrafo, que está lá no canto, chamado Tito, também está lá? Isso. É isso aí, galera. Ele não quis vir no programa? Não quis vir, porque ele quer ficar com a máquina. É, né? Coisa assim. Sei lá. E não esquecendo do nosso amigo lá, né? Qual deles? É. Não, aquele que está lá atrás, esqueci o nome do cara, mas é... O Bruno. O Bruno. Bruno, cheio de... Eu chamei hoje ele de bicho do presépio. Então tá bom, tchau pra vocês. Valeu. Até semana que vem. Tchau. O que o bicho vai pegar? Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar a sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar sabor... Tá bom.